Vai, vai, vai E grita ao mundo que você está certo Você aprendeu tudo enquanto estava nudo Agora é necessário gritar e contar rock E demorar o teorema da vida e os macetes Do xadrez, do xadrez Você aprendeu as formas das perguntas Aprendeu as equações que não sabia E já não tem mais nada o que fazer a não ser Verdades e verdades, mais verdades e verdades Para me dizer até agora O dediqueiro de ser chorado já foi chorado Você já cumpriu os doze trabalhos Esse é o que eu vim dos séculos passados As vidas complicadas e tentou parados Passei de dia e dormiu de noite Você só me troca para ouvir Música Sabe crescer o tap, é de pó Sabe crescer as básicas do Conhece mais de um amizote O lavador que te ensinou A ter do bom e do melhor O melhor Faz o que você não sabe o que eu É como ganhar É como ganhar dinheiro Mas isso é fácil, você não vai parar Você não tem perguntas pra fazer Porque só tem verdades a dizer Até agora É isso aí em São Paulo Com esse som foi plantada a semente da sociedade objetiva No coração No coração, no espírito da mente e doces presentes No planeta Esse som foi de delícia a tudo Esse som foi de delícia a tudo Esse som foi de delícia a Babilônia É isso Viva, o mestre, a um, Santos, sem ser Que morreu Não é isso Entre a página, não é isso O mestre, a um, Santos, sem ser Não é isso Nada Ação Obrigado.